O que eu ouço é Thomas, todo mundo está falando do Thomas. Para, pai. Eu quero ouvir as notícias. Tudo bem. Atenção, atenção. Notícia urgente e vinda de Nova York. Pessoas desapareceram em uma estação de trem abandonada. Essa estação foi fechada há 50 anos, mas agora coisas estranhas estão acontecendo no local. Thomas, Thomas, essa é a única coisa que eu escuto em todo lugar. Que loucura. Muito conhecido como Thomas, Thomas, o trem, é o principal suspeito. A polícia está na cena do crime procurando por pistas, mas infelizmente ainda não encontrou nenhuma evidência. Todo dia muitas pessoas desaparecem nos trilhos abandonados. Por isso nós alertamos a comunidade para ter cuidado. Tente não andar por esse lugar e se você encontrar evidências que possam nos ajudar, por favor ligue para 911. O trem fantasma foi visto pela última vez na estação abandonada do Porto. O que? Na estação do Porto? Estamos muito perto, é logo ali. Pai, a gente tem que ir lá. O Thomas está em algum lugar perto da esquina. Vamos dar uma olhada. Sim, estou indo agora mesmo. Como você vai achar o Thomas? Hum, deixa eu pensar. Na verdade, eu tenho um drone. É, a gente pode levantar o drone. Ok, os trilhos abandonados estão bem ali. Bem, chegamos. Hum, aqui estão os trilhos. Trilhos abandonados. Um sentido, e aí a gente tem o outro sentido. Não sabemos para que lado o Thomas foi. Então agora é um bom momento para decolar meu drone. Papai, eu estou ouvindo o Thomas. Thomas? Ok. Meu drone está pronto. A gente já pode ir. Eu estou ouvindo o Thomas. Ele está perto daqui. Talvez a gente não precise do drone. Eu sei, pai. Eu estou assustada. Ok, relaxa, Angelina. Temos que achar. Espera, Angelina. Se ele aparecer, temos que encontrar um lugar para nos esconder. Ele com certeza vem desse lado. Vamos ficar fora dos trilhos. Sim, vem cá. Rápido, mais rápido. Rápido, rápido. Rápido, se esconda ali. Vem, Angelina. Por aqui. Por aqui. Vem. Vem aqui. Ele está vindo. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo ele também. Mas onde ele está? Papai, levanta o drone. Sim, é uma boa ideia. Ok, o drone já está no alto. Vamos tentar achar o Thomas. Antes de anoitecer. O que era aquilo? Está falhando. Isso é muito estranho. É a primeira vez que eu perco o sinal por um segundo. Achei que poderia ser o Thomas bloqueando meu sinal. Olha, um trem. Não é o Thomas. Ah, sim. É só um trem normal. Pessoal, vocês viram alguma coisa? Escreva nos comentários. O que foi isso? Thomas? Pode ser. Pode ser o Thomas. Pessoal, vocês viram isso? Foi muito rápido. Que loucura. Ele não está muito longe de nós. Papai, estou com medo. Relaxa, Angelina. Ninguém sabe que a gente está aqui. Estamos escondidos num bom lugar. Isso parece um fantasma. Deve ser o Thomas. Não é um fantasma. Gente, vocês estão vendo? Escreva aqui nos comentários. Aquilo é um fantasma ou é o Thomas? Ele é muito rápido. Uma ponte? Onde é essa ponte? Eu não sei. Nunca vi essa ponte antes. É ele de novo. Sim. Certo. Para que lado? Eu preciso virar. Vire meu drone. Mais rápido. Ah, meu drone está muito devagar. Ah, meu Deus. Agora ele está muito rápido. Ele está muito, muito rápido. Eu não consigo alcançar ele. Eu literalmente vi ele. Eu também. Ele está lá embaixo. Uau. Você consegue ver ele de novo? Sim. Uau. Como pode isso? Ele foi para o outro lado. Como isso é possível? Ai, meu Deus. Não dá para virar. O trilho só vai para um lado. Ele foi para a esquerda e depois voltou para o outro lado. De novo. Isso é impossível. Ah, não. Meu drone. Pai, seu drone. Ah, não. Meu drone caiu. O que está acontecendo? Vamos. Perdi o sinal. Cadê meu drone agora? O que a gente vai fazer? Eu não sei. Ah, meu drone. É o Thomas. Definitivamente. Ok. A gente tem que ir achar o meu drone. Ok, Angelina. Vem. Rápido. Pai, me espera. Thomas? Eu, Thomas, novamente. Mas eu não consigo vê-lo. Ai, meu Deus. Pai, fica aqui, por favor. Ok. A gente fica até um minuto e depois eu tenho que procurar meu drone. Ele está vindo para cá. Angelina, shh. Fique calma. Pai. É ele. E está chegando. Ele passou muito rápido. Ele está voltando. Sim. Sim. Silêncio, por favor. Ele passou novamente. O que a gente faz? Eu não sei. Ainda temos que ficar aqui. Ele precisa sair deste lugar e aí podemos ir. Mas agora... Por enquanto, fique aqui, Angelina. Por favor. Pai. Ele está voltando de novo. O que está acontecendo? Abre umas portas. Alguém abre as portas. O que está acontecendo? Socorro! Alguém nos ajude! Sim. 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 Tô com medo. Calma, Angelina. Temos de achar um jeito de sair daqui. Talvez tenha um botão ou qualquer coisa assim. Tô tentando achar. Pai, você tem luz? Luz. Sim. Tô procurando o meu celular. Cadê ele? Tava no bolso. Angelina, me ajuda a achar. Deve estar por aqui. Ah, tem um buraquinho. Como a gente vai sair? É pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Angelina, a porta abriu. Que claro. Papi, cadê o Thomas? Não sei. Você consegue ver ele? Não sei. Pai, o que tá acontecendo? Ouviu isso? O Thomas tá vindo. Precisamos nos esconder. Precisamos nos esconder. Rápido, rápido. A gente pode se esconder ali. Ah, não. Não quero voltar pra lá. Ele tá ali. Quê? Ah, Andy? Não! Angelina! Não, entre aí! Sai daí! Sai daí! Ai, Angelina! Angelina! Cadê você? Angelina? Cadê você? Angelina? O que aconteceu? Angelina! Angelina! O que está acontecendo? Angelina! O que eu faço agora? Para onde eu vou? Preciso achar Angelina. Deus! Cadê a Angelina? Angelina! Onde eu estou? Eu estou no trem! Bem-vindo a bordo do Thomas X. Eu estou dentro do Thomas! Não pode ser! Eu perdi meu drone. Agora, perdi minha filha também. É minha culpa. Ou do Thomas. Tenho que achar a minha filha Angelina. Angelina! Angelina! Agora você está no meu trem para sempre! Não! O que é isso? O quê? Rágin Wagi? Wagi! Sai daqui agora! Sai! Espera! É o Rágin Wagi, brinquedo da Angelina! Cadê esse brinquedo? Oi! Ei! Olha pra mim! Eu estou aqui! Ei! Tudo bem? Quem é você? Ah! Eu sou o Rágin Wagi, brinquedo da Angelina! Ai meu Deus! Preciso achar a Angelina! Agora você está ferrado! Você foi muito grosso! Sabia? Quem é você? Eu sou o Rágin Wagi! Rágin Wagi! Me solta! Pensei que você era só um brinquedo! Por favor! Precisamos ajudar a Angelina! Rágin Wagi! Por favor! O quê? O que aconteceu com a Angelina? Me fala! Você tem que me ajudar a achar ela! Por favor! Rágin Wagi! Por favor! Me solta! O que tem de errado? Cadê ela? Me fala agora! Rágin Wagi! É culpa do Toma Zezé! Ele pegou minha filha! Por favor! Me ajude a achar a Angelina! Rágin Wagi! Você é o brinquedo preferido dela! Ok! Me mostre onde está Toma Zezé! Não sei! Ele deve... Ter ido pra lá! Não sei! Ok! Vou te ajudar! Obrigado, Rágin Wagi! Obrigado! Onde você vai? Rágin Wagi! Rágin Wagi! Você corre muito! Espera! Rágin Wagi! O que vai acontecer? Então deixe o seu like e se inscreva no canal!